E aí, pessoal, hoje é o meu vídeo do canal e hoje é muito diferente, muito, muito, muito diferente. E, mano, eu tô entendo, é, aquela última vez da live não foi a única e deu totalmente ruim. Eu tava meio que me sentindo mal, vim do médico e fiquei, fiquei, tá ligado? Então, provavelmente, pelos próximos bons dias, esse vai ser o meu único método de estar falando com vocês e trazendo novidades. Então, desculpem qualquer coisa, a maioria dos vídeos vão ser gameplays ou, quando tiver que ser com voz, eu vou tentar fazer, mas eu vou atualizando minha situação com vocês. Ok, manda um link com vocês, fazer o simples, é, comprar o passe, eu vou comprar o passe de elite, assim como também testar o novo bicho, chocar e testar. E abrir alguns baús também. Então, bora lá, let's go, já volto. Ok, item comprado, até aqui, enfim, bora aqui, bora, e as coisas ficaram boas, agora as coisas ficam boas, agora ficam boas. Ok, pegar o negocinho da coleção, cinco moedinhas, o mestre calmo, que é o mais importante de tudo, a moedinha daqui também. Acho que eu consigo abrir três baús, se não me lembrar, daqui, perfeito, aqui, acho que vão dar três lá, vão ser dois, esse daqui, perfeito, e o resto das coisas, eu, cato de burros. Cara, é, veio bem melhor do que eu chamo, de verdade, bem melhor, bem, melhor, bem, melhor mesmo, vai dar pra abrir, ó, mais um, mais dois, três, quatro, cinco, seis, caraca, mano, vai dar pra abrir muito bom, pelo menos comprando, né, comprando, vai dar pra abrir muito bom. Mas vamos lá, já peguei o karma nobre, né, e vamos abrir esses bolos aqui da frente. Caralho, a gente ganhou cada coisa, cada coisa, é, não seria o meu caso, né, obviamente, não seria o meu caso, obviamente. Mas ok, mestre Goulding, let's go. Não foi ruim, não foi ruim, confesso que eu esperava algo pior, confesso que eu esperava algo pior, com certeza. Ok, vídeo. Mercado é sacanagem, né, mercado é sacanagem. Vamos lá, agora o daqui, o daqui vai ser bom? É, eu acho que eu não consigo abrir nenhum bom, acredita? Real, não consigo abrir nenhum daqui, meu Deus. Vamos ver esses daqui. Essência, coisa linda, coisa linda. se manter assim só em essência é, pelo parecer não vai se manter não vai mesmo ele não vai mesmo se manter tava ruim, né, pelo menos é olhando como um todo foi bem ruim, né é porque eu consegui um um cara, não é possível, eu consegui um eu consegui cinco moedinhas aqui ué não consegui cinco moedinhas ali, porque eu não tô conseguindo abrir ah, não consegui cinco, ainda não, ainda não ah, tá é mesmo, eu preciso de cinquenta eu tô tentando devanir eu tô surtando tá, vamos chocar o bicho ele é de gol, né só o que resta calma aí que eu vou botar ele aqui aqui vai ser a casa dele perfeito perfeito nível quarenta, máximo eu acho que as skins dele não vão ser compradas com gema não vai dar pra comprar com gema as skins dele provavelmente então F totalmente F ele é lindo, cara lindo, 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 lindo não tem como o bicho é muito lindo muito lindo, na moral perfeito as skins provavelmente não vão ser compradas com gema de maneira alguma e os golpes já vem treinados que droga os golpes já vem treinados é uma merda colossal uma merda colossal vamos testar esse troço e vamos ver como é que vai ser liga vamos embora pra liga vamos embora pra liga que na liga dá pra ele brilhar um pouco eu acho que dá ok perfeito ah é, vamos botar o nome dele o nome dele vai ser pronto esse é o nome do carro não faz nada, é bem? então o nome mais que merecido o carro vai não tem como não dá pra defender não tem como defender, cara é possível mas pelo que parece toda vez que ele que ele cura ele tanca logo em seguida vamos ver se é isso vamos real ver se é isso tá dando concentrado somente um oponente bem abaixo da média bem abaixo da média não é o bicho mas o nível tá sem nenhuma estrela né? vamos ver se eu consigo botar a classe nele e aí vamos ver o desempenho do bicho nível 70 provavelmente eu não vou conseguir testar mas por enquanto é isso bora rapaziada tamo junto desculpa qualquer coisa mano mas eu real não vou conseguir estar postando o vídeo nem tão sim triste mas bora que bora o negócio é não parar eu vejo vocês no próximo vídeo que eu não sei quando vai ser e eu fui tchau tchau